Em outros vídeos, temos destacado a importância da alimentação saudável na prevenção das doenças crônicas. Hoje, quero fazer ênfase no exercício físico como uma grande ferramenta para a prevenção. Muitas doenças são fruto do sedentarismo. Como curiosidade, quando nós ficamos 20 minutos sem nos mexer, começa automaticamente um processo inflamatório. Agora pensemos, se com 20 minutos um processo é desencadeado, imaginemos horas e horas que passamos sentados, já seja no escritório, à mesa comendo, no sofá, assistindo uma televisão, quanto tempo nós passamos em inatividade. É por isso que muitas enfermidades crônicas têm aumentado na nossa sociedade. No meio científico, a atividade física é conhecida como polipílula. Porque durante os exercícios, produzimos uma série de substâncias químicas que atuam em diferentes sistemas do nosso corpo. Previnimos infarto, excesso de peso, alguns tipos de câncer, diabetes e uma série de outras doenças crônicas. Mais que isso, quando nós decidimos começar um programa de atividade física, nós colhemos os benefícios da restauração da saúde em boa parte dos casos.